Olá, galerinha do sétimo ano! E aí, como é que vocês estão? Estão tudo na paz? Espero que estejam todos bem, né? Se cuidando aí, se protegendo e acompanhando aí todas as aulas de todos os seus professores. Vamos lá? Vamos para mais uma aula de geografia? Eu sou a professora Isana. Vamos? Deixa eu colocar aqui, viu? Pronto. Então, antes de iniciarmos nossa aula, vou com uma mensagem para vocês, né? Como vocês sabem, sempre eu gosto de uma mensagem no início da nossa aula. Então, aos que se queixam do vento, os que esperam que ele mude e os que procuram ajustar as velas. Então, vejam só. Estamos vivendo os momentos aí, né? Difíceis. Vocês não estão com aula presencial, não estão na escola. O coronavírus está aí, né? Muita gente doente. E vocês devem buscar, né? Ajustar as velas. Então, não seja aquele tipo de pessoas que vivem só se reclamando, né? Não fiquem esperando que aconteça uma mudança, não. Quem tem que fazer a mudança é você. Não é o vento que vai fazer a mudança. Então, vocês têm que procurar, você deve procurar ajustar as velas, correr atrás, certo? Para que tudo dê certo. Então, na vida da gente, sejam pessoas que buscam, que correm atrás, né? Que conseguem seus objetivos. Então, vamos lá. Vamos para mais uma aula de geografia? Então, a hora de estudar. Então, pegando aí o livro de vocês, o caderno, a caneta, o lápis, tudo direitinho, para acompanhar a aula de geografia e fazer a atividade. Então, a nossa aula de hoje é revisão. Nós vamos revisar a aula passada, certo? Então, a revisão vai da página 29 até a página 32. É uma revisão bem rápida. Vamos lá? Então, nós, nossa aula passada, nós falamos sobre os tipos de vegetação no Brasil. Então, observando aí, né? O mapa do Brasil, vocês observam que o Brasil, né? Tem toda uma diversidade de vegetação, certo? Uma diversidade de espécies de vegetação. Então, observem o mapa. Como é que eu vou observar? O que é que eu preciso, primeiramente, né? Para entender o mapa. Então, vocês observam logo o título, Brasil, vegetação original. E aí, vocês vão para onde? Para a legenda. Aí, a partezinha de baixo, aí, no livro de vocês, no mapa tem as cores e tem os tipos, né? De mata, de florestas. E aí, vocês vão conseguir identificar nas regiões quais são os tipos de mata, de vegetação que prevalecem naquela região. Então, vejam aí, na região norte, observem aí, que está toda pintadinha de verde, um verde bem escuro, que é referência ao quê? À floresta amazônica. E aí, nós temos o verdinho mais clarinho, mata atlântica. E observem que ela tem na região nordeste, aí ela parte um pouquinho para o centro-oeste, para o sul e para o sudeste. A mata dos pinhais, vocês observam aí na região sudeste, um pouquinho no sul. A caatinga, aí na região nordeste. E aí, os campos, aí no centro-oeste. O complexo do Pantanal, vocês observam aí também, nessa região centro-oeste. E aí, vegetação litorânea. Olha aí, observe aí, na região do litoral do Brasil, um pouco do norte, um pouco da região nordeste, um pouquinho do sudeste, um pouquinho, mas já aparece. Então, vamos ver um pouquinho de cada vegetação a partir de agora. Então, floresta amazônica, só para relembrar, é densa e apresenta árvores de grande porte, variações de florestas fluviais, alagadas, também são chamadas de matas de inundação, que são elas bastante encontradas lá. A mata de Gapó, a mata de Vázia e as Campinas. Então, a floresta amazônica, ela apresenta uma enorme biodiversidade, é um grande potencial, oferta também de alimentos. Alguns alimentos, eu vou colocar aqui para vocês, que são encontrados bastante lá na floresta amazônica. O açaí, que todo mundo gosta, o babassu, o cupuaçu e a castanha, também são alimentos que utilizamos no nosso dia a dia. Só não bastante é o babassu, mas o babassu, nós já utilizamos, se alimentamos, a castanha, o açaí, que hoje o brasileiro, todo brasileiro gosta de açaí. São algumas exceções que não gostam de açaí. Muitas famílias dependem de toda essa produção, produção alimentícia, também produção de remédios, matérias-primas, várias e várias famílias, várias comunidades dependem. E nós estamos observando bastante na floresta amazônica, e vocês observam na imagem, o desmatamento, que é o principal problema da floresta amazônica. Então, o desmatamento, ele causa vários e vários outros problemas. Ele causa a infertilidade do solo, ele causa a erosão do solo. Então, causa vários e vários prejuízos, e vários e vários prejuízos para as comunidades ribeirinhas, as comunidades indígenas, grupos indígenas, quilombolas, que dependem desse recurso, desses alimentos para sobreviver. Nós observamos que está acontecendo muito desmatamento para a criação de gado, para a criação de animais, para a plantação. E aí, muitas pessoas sofrendo as consequências. Vamos lá para o próximo, Mata Atlântica. E aí, nós temos uma vegetação densa, com grande diversidade de espécies endêmicas. A Mata Atlântica é uma floresta tropical, que no passado recobria a extensa faixa do litoral brasileiro. E até hoje, nós temos aí, em várias e várias regiões do nosso Brasil, algumas matas da Atlântica, algumas localizações que ainda tem, a Mata Atlântica que ainda consegue sobreviver, porque nós estamos vivendo um momento de muita, muita devastação. Olha, observe aí, que uma grande porcentagem dessa Mata Atlântica hoje já foi o quê? Devastada, desmatada. Primeiro, aí tem o desmatamento para a produção, que é a utilização da matéria-prima, tem aí o desmatamento para a agricultura, desmatamento para a expansão urbana, nas cidades, vão crescendo e aí vai expandindo e tendo essa necessidade de desmatar. Mata dos Pinhais. Floresta subtropical localizada no estado do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a Mata dos Pinhais foi bastante devastada ao longo do tempo, principalmente em virtude da exploração da madeira, restando apenas cerca de 3% de sua área original. Então, no Paraná, cerca de metade do estado era recoberta originalmente por essa vegetação. E aí a Mata dos Pinhais é composta de uma variedade restrita de espécies vegetais, das quais é a predominante Araucária, motivo pelo qual também é conhecida como Mata de Araucária. Então, a Mata dos Pinhais, ela prevalece, né, a maior porcentagem no estado de Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e a Mata dos Pinhais também sofre essa questão da devastação, certo, do desmatamento, dos problemas que o homem vem, né, realizando aí no meio ambiente. E ela, Mata dos Pinhais, é também conhecida como Mata de Araucárias. E aí vocês observam a imagem, né, o Pinheiro do Paraná. Observem como elas, né, elas são bem resistentes às baixas temperaturas. Vamos ao próximo. Cerrado, segunda maior formação vegetal do Brasil. Então, o Cerrado, ela ocupa 20% do território nacional, predominando na região centro-oeste, né, ela predomina na região centro-oeste. Também em alguns estados do nordeste, né, e alguns poucos estados do sudeste. Então, ela atinge um pouquinho, né, algumas áreas da região sul, certo? Então, o Cerrado é o tipo de savana com maior biodiversidade do planeta. Então, aí vocês observam aí, né, que, ah, essa mata é tão seca, essas árvores, assim, isoladas, árvores de pequeno porte têm biodiversidade, então, apresenta a maior biodiversidade do planeta. E lembrando que no Cerrado, a vegetação, ela consegue, né, sobreviver nos períodos de seca. Então, elas têm, aí, elas conseguem absorver uma grande quantidade de água, e aí ela consegue, a estação seca é uma base de uns seis meses, né, no Cerrado. E elas conseguem reservar, né, esse potencial hídrico no subsolo, né, e aí elas vão se mantendo verdejantes no todo esse período de seca, porque elas conseguem reservar para sobreviver. Ok, vamos ao próximo. Caatinga ocorre na zona semiárida, mais populosa do planeta, ocupa parte do Nordeste, o nome caatinga, que em Tupi-Guarani significa floresta branca, deve ser o fato da maior parte do ano esse tipo de vegetação apresenta aspecto esbranquiçado. E aí na caatinga, lembre sempre dos cactos, né, lembre sempre dos cactos. As plantas, a vegetação, elas são adaptadas a esse tipo de clima, a esse tipo, né, de falta, eles precisam, ele falta muita chuva, então, são vegetações que conseguem se adaptar a essa realidade. Então, quais são alguns tipos de vegetação? Um exemplo que todo mundo conhece são os cactos. Eles conseguem enfrentar esse longo período de estiagem. Os campos, a vegetação dos campos, caracteriza pela predominância de gramíneas. Observe aí, olha, ela é bem rasteirinha, gramas mesmo, então, ela ocupa, é mais da metade, do território do Rio Grande do Sul. E aí, né, estende-se para outros países também, Uruguai, Argentina. E aí, vocês observam, né, que ela é uma vegetação mais rasteira, mas que tem quantidade de chuva, sim, né, predominantemente localizada no Rio Grande do Sul. Vamos lá para o próximo. E é utilizado, né, para a alimentação do gado bovino, a pecuária extensiva, que é a pecuária extensiva. Qual é a diferença? Então, nós temos a pecuária extensiva e a intensiva. Extensiva é o gado criado solto no pasto, solto no campo. E intensiva é o gado criado preso, certo? Então, por isso que os campos facilitam bastante, né, a criação do gado. Complexo do Pantanal. Localizado na região do centro-oeste do Brasil, entre os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, estendendo-se também a Bolívia e Paraguai. Então, apresenta formações vegetais diversas e, por isso, é chamado de complexo. O Pantanal apresenta áreas que ficam alagadas durante as épocas de cheia, quando os rios transbordam. Então, o Pantanal, vocês observam a imagem, um ambiente, né, com vários tipos de formações vegetais. Esse complexo, por isso que ele chamou complexo, por causa da grande quantidade de formações vegetais e que essas formações vegetais, elas conseguem se adaptar, né, a esse período de alagamento. No Pantanal também, porque, ah, no Pantanal é um local mais alagado, mais frio, mas tivemos também problemas ambientais, né, desmatamento de queimadas no Pantanal, porque em períodos de seca, ele vai, né, reduzir bastante a quantidade de água existente. Então, pode-se ter aí as queimadas. Vegetação litorânea. Essa é bem fácil. E aí, os tipos de vegetação litorânea são as restingas e os manguezais, né, elas apresentam árvores com raízes expostas que escoram a planta em solos no maceto. Aqui, observem aí, primeiro, a vegetação de restinga. Observem aí, restinga, essa vegetação que fica aí, né, cobrindo aí o solo, né, aí nas praias, no litoral. E os mangues, esses manguezais, observem que, né, a vegetação, as raízes do mangue, ela fica exposta, né, ela não fica com profundidade, a raiz não fica dentro do subsolo, ela fica exposta, ela fica para fora. E é nos mangues que nós encontramos aqueles tão gostosos, os caranguejos, o zaratu e outros, e outros, né, são os mariscos. Vamos lá, né? Impactos ao meio ambiente. Então, vocês observam, vocês observaram aí vários e vários tipos de vegetações, né? E aí, nós observamos também que cada tipo de vegetação também tem alguns impactos ao meio ambiente. Então, a retirada, né, da cobertura vegetal, ela causa vários e vários impactos ao meio ambiente, vários e vários prejuízos ao meio ambiente. Nós vamos ver alguns aqui. Perda do habitat natural e redução da biodiversidade, certo? O desmatamento, ela acaba causando esses impactos, redução, né, muitas espécies de fauna e de flora, acabam entrando em extinção, acaba gerando vários e vários problemas, né, que podem impactar bastante na economia. E aí, nós temos algum setor, vou citar só dois, setores de medicamento e de cosmética que podem, sim, sofrer bastante com essa questão do desmatamento. Degradação dos solos e aumento da erosão. Então, também, essa retirada da vegetação causa a erosão, né, e esses processos erosivos acabam, sim, infiltrando a água, acaba o solo ficando desprotegido, o solo ficando, perdendo sua fertilidade. Degradação de corpos de água. A retirada da cobertura vegetal, em especial da matos ciliar, situada no entorno dos rios, lagos e lagoas, permite que esses corpos de água se tornem mais suscetíveis a soreamento. Então, essa retirada da cobertura vegetal, né, nas margens de um rio, na margem de um lago, acaba, sim, assoreando. Alterações climáticas, então, né, acaba tendo, sim, essa capacidade da energia solar, de influenciar a umidade do ar, de contribuir para o equilíbrio, e manter o equilíbrio atmosférico, podendo interferir no regime de chuvas, nas temperaturas médias, determinadas localidades. Vocês sabem que nós estamos passando por várias e várias alterações, né, e cada ano que passa, ele vem com as temperaturas mais altas, né, um calor bravo, e aí a gente fica, caramba, onde é que nós vamos parar, né, as temperaturas, essas alterações, né, a temperatura, ela vem alterando bastante, nós vamos, nós já estamos sofrendo bastante, as consequências. E aí, agora nós temos atividade, certo? Então, vamos lá, revisando o conteúdo, lembrando que vocês devem copiar a questão no caderno, certo? Copia a questão no caderno, coloca o nome de vocês, depois tira a foto e manda para o seu professor, certo? Vamos lá. Então, nós temos aqui algumas questões, primeira questão, o segundo mais complexo domínio natural brasileiro, o segundo mais extenso domínio natural brasileiro, caracteriza por estar associado ao clima tropical, que possui estações bem definidas, com verões chuvosos e longa estiagem no inverno. Quanto à vegetação, predominam formações abortivas que cobrem solos ácidos, o texto apresenta a característica do seguido domínio natural. A, mata de heralcária, B, catinga, C, cerrado, D, mares de morro, E, amazônia. Então, esse é bem fácil. Já no enunciado nas primeiras linhas, vocês conseguem identificar o segundo mais extenso domínio natural brasileiro, é o qual? Cerrado, certo? Já no enunciado, já era par, já certa, certo? Não tem dificuldade nessa questão. Então, o segundo mais extenso, e aí vocês vão só visualizar as outras características, certo? Se bate certinho com o cerrado. Então, vocês observam que possui estações bem definidas, com verões chuvosos e longas estiagens no inverno. Então, a vegetação, ela consegue, ela consegue suprir sua necessidade, ela consegue estocar água para conseguir sobreviver num período que vai reduzir a quantidade de chuva. Lembra disso? Vamos lá para a próxima. As cactáceas, tais como chique-chique e o mandacarô, são espécies de vegetação brasileira que apresentam folhas de tamanho reduzido para minimizar a perda de água pela transpiração. Tais espécies podem ser encontradas no Onar. A, Mata Atlântica, B, Manguezais, C, Matas dos Cocais, D, Araucária e E, Catinga. E aí? Consegue, né, se adaptar? Vamos lá, pense aí. Bebi aqui minha água. Olha que interessante. Mandacarô, são espécies de vegetação brasileira que apresentam folhas de tamanho reduzido. E aí, elas conseguem se adaptar nessa questão da transpiração. E aí, nós temos, ok, a Catinga. então, só aí a primeira parte, mais uma vez, do enunciado, já mata a questão. Você já consegue identificar a resposta. Porque, lembra o que eu falei? Cactus. Eu coloquei logo como Cactus, um exemplo da Catinga. Então, já consegue acertar a questão. Se vocês conseguirem entender o enunciado da questão, é cartada certa. consegue identificar com maior tranquilidade a alternativa. Então, as Cactáceas, tais como Chiquichiqui, o Mandacarô, aqui são alguns exemplos. Então, lembra de Cactáceas, lembra logo de Cactus. Cactus, qual tipo? Qual espécie? Onde é que é encontrado? Na Catinga. Fácil, fácil, né? Vamos lá. Sobre os Mangues. assinale a alternativa incorreta. A, são encontrados em ambientes alagados. Os Mangues são encontrados em ambientes alagados. E aí? B, são adaptados a custos de água com alta concentração de sal em razão da proximidade com o mar. E aí? Não vou falar nada. No Brasil, são encontrados em regiões litorâneas. Fácil demais essa questão, viu? D, a extração de caranguejo é a principal atividade econômica neste ambiente. Olha, eu dei outra dica. Falei sobre isso agora, neste instante, neste instante. Letra E, é um tipo de vegetação homogênea. E aí? Qual a alternativa que é incorreta? Falando sobre os Mangues, fácil demais. é só vocês irem descartando, né? Como é que vocês devem fazer? Então, letra A, são encontrados em ambientes alagados. Verdadeiro. Os Mangues são encontrados em ambientes alagados. São adaptados a custos de água com alta concentração de sal. Questão da proximidade com o mar. Verdadeiro. Ele está localizado no litoral, então, tem toda uma proximidade com o mar. No Brasil, são encontrados em regiões litorâneas. Lembra que eu falei? Os Mangues Reis, eles são encontrados no litoral. Verdadeiro. Letra D, a extração de caranguejo é a principal atividade econômica nesse ambiente. Lembra que eu falei? Caranguejo, aratu, então, verdadeiro. Letra E, é um tipo de vegetação homogênea. Não é um tipo de vegetação homogênea, é um tipo de vegetação heterogênea, porque tem toda uma diversidade de espécies que são encontradas lá. Ok? Fácil demais, né? Vamos para a próxima? Bom, nós temos aqui, Dia Mundial da Amazônia, pulmão do mundo, apela por preservação. Aponte e justifico, justifico o erro cotidiano na informação assim. Então, eu quero que vocês criem um texto colocando suas informações, sua opinião, certo? O Amazônia, conhecida como pulmão do mundo. e a Amazônia, ela apela por preservação. Qual o erro que o ser humano vem fazendo aí no dia a dia, o que ele vem ocasionando aí na Amazônia? Por que nós apelamos por essa preservação? Então, eu quero que vocês coloquem aí o que é que o homem vem fazendo e aí vai justificar esse erro, por que que o ser humano vem errando e caprichem no texto, faça mesmo bem direitinho e lembrando que manda para o seu professor, certo? Então, nossa aula vai terminando, vai ficando por aqui. Lembre de copiar as questões, certo? Colocar o seu nome no caderno, tirar a foto e mandar para o seu professor e qualquer dúvida você entra também em contato com o seu professor, certo? Então, façam direitinho, acompanhem todas as aulas de todos os seus professores, façam todas as atividades, certinho? Fiquem em casa, fiquem com Deus, se cuidem, que já já estaremos na escola. Tchau, tchau! Tchau!